Mas voltando para a timeline da sua trajetória, você teve uma época que você passou também no arquibancada cariri ali do Paulo Barreto, não foi? Fiquei alguns meses, eu não consigo me recordar bem um ano. Foi a primeira oportunidade que você recebeu assim? Foi, foi. Aí depois você passou para o Quero Apostar também? Isso, ele me convidou, ele provavelmente me conheceu pelo Instagram, eu lembro que ele me fez um convite, que ele tinha um grupo dele, fiquei bem feliz com o convite para trabalhar, daí nessa época eu já estava mais focado em várzea. Eu já tinha até meio que deixado um pouco de lado a série A, a série B já não estava tanto, mas aí estava a série C, série D, feminino, estaduais, que eu estava fazendo um trabalho bem legal, e aí ele me convidou para cobrir a várzea, então ali foi a minha primeira oportunidade de trabalhar em um grupo. Aí você foi no grupo gratuito dele? Não, no grupo. Era pago? Pago. Aí você passou quanto tempo lá? Não chegou a completar um ano, até esse dia eu estava querendo relembrar minha planilha, porque eu lembro que lá foi super bem, eu vi que eu fiquei com uma média de 12, 13 unidades por mês, eu acho que eu fiquei uns 7, 8 meses, alguma coisa assim, não lembro que não completou um ano, mas foi uma experiência bem bacana, até porque o Paulo ajuda bastante a gente, a gente tinha um grupo ali, a gente compartilhava as apostas que a gente mandaria no grupo, então ele também dava a opinião dele, a visão dele sobre aquela aposta, foi um, assim, foram meses de bastante aprendizado. Aí você passou a fazer várzea, e como é que ia apostar na várzea, cara? Eu também tive o meu tempo ali, mas era mais sub-20, estadual, você pegava mais feminino, né, outras competências. Feminino, estaduais, que foi o auge, vamos dizer assim, né, que daí também eu fiz uma mentoria lá com Quero Apostar também, daí eu comecei a seguir essa parte, porque eu já gostava, né, que eu seguia o grupo deles, aí eu tive a oportunidade de aprender com o Danilo Martins, né, então foi ali que eu comecei a cobrir essa várzea do Brasil. Foi bem desafiador, né, porque até para conseguir informações, tanto que, pelo menos quando eu comecei, não tinha tanto essa coisa de scout, era mais por informações que a gente conseguia mesmo. E atrás mesmo, na raça, né? Isso, e aí foi assim, tentava informações onde eu conseguia, né, que daí a gente foi fazendo amizades, algumas, né, vinha algumas informações, outras que a gente mesmo acompanhava, então foi ali que eu consegui, acho que a minha melhor fase das apostas foi cobrindo a várzea. Aí você acabou deixando, o mercado se ajustou, o que foi que mudou de lá para cá, cara? Foi, foi de ano passado, foi meio que coincidiu com a pandemia, sabe? Também. Eu não consegui mais ter bom resultado ano passado, esse ano também, e aí eu fui meio que deixando de lado para tentar alguma outra coisa, porque realmente não estava dando certo, sabe, estava com resultado bem ruim, não estava encaixando mais o método que eu usava antes, eu até tentei mudar um pouco, assim, mas não consegui. Então achei melhor ao invés de ficar, né, batendo numa coisa que não está se acertando e procurar outros caminhos, né? E, assim, quando você trabalha na várzea, você tem que ser muito proativo, né, cara? De correr atrás da informação, de fazer um network muito bom, de estar sempre ativo, olhando as odds que estão sendo disponibilizadas, como o mercado está se ajustando, se um jogo está com a onda errada, por que aquele jogo está com a onda errada? Procurar informação, e aí chegou a pandemia, parou tudo, e a gente meio que ficou meio assim, poxa, e agora? O que é que eu vou fazer? Ficou ocioso, e aí quando volta a gente não consegue voltar na mesma pegada, né? E eu lembro também que há dois, três anos atrás, a gente conseguia pegar abertura, hoje em dia, com os grupos que já tem, né, muita gente trabalhando em várzea, às vezes abre o jogo e tu não consegue nem ver o jogo, porque alguém já mandou, já mandou linha, já suspendeu, então foi ficando também mais complicado quanto a isso. O mercado foi trazendo coisas para dificultar cada vez mais esse tipo de trabalho, né? Bastante. Tem o bug, tem o mercado suspender, tem a questão da liquidez também ser ainda mais baixa, e a concorrência ainda maior. Tá bastante. Bastante. Aí depois disso, depois que teve a pandemia, você acabou saindo da várzea, você acabou fazendo que tipo de trabalho, cara? Apostando que competição agora? É, daí eu voltei apostando mais focado em Série A, B e C, né? E aí também estava meio que patinando, aí eu comecei a ver com outros olhos outras ligas, assim, cara, eu vou começar a analisar alguma outra coisa. E aí foi quando eu conheci também o EducaBet do Eric, que ali eu lembro que em alguma das aulas ele falava alguma coisa sobre analisar outros campeonatos, porque por muito tempo a gente ficou nessa, vamos ficar só num país, só num país. E realmente, não que seja errado, né, não ficar só num país. Mas quando eu comecei a ouvir ele falar sobre isso, eu comecei a pensar em, pô, eu vou procurar algum outro campeonato que de repente eu consiga analisar, que se encaixe, alguma coisa que não é tão visada também. Então foi aí que eu comecei a analisar alguma outra coisa, porque além de seguir grupos, eu gosto de fazer minhas apostas, eu gosto de estar envolvido nisso. Então, assim, eu vou procurar algum outro campeonato, algum outro país que se adapte e que eu consiga ter bons resultados. E aí você foi atrás de quais campeonatos que você acabou encontrando? Então daí, até o que eu contei lá, eu estava te contando aqui também, eu comecei pela Ilhas Faro, que eu lembro que na pandemia, praticamente o mundo inteiro parou. E teve um determinado momento que eles voltaram, acho que meio que primeiro, assim. E eu acompanhei e fui fazendo umas apostinhas, assim, só de meio que de brincadeira, né, pra acompanhar. E eu tive bons resultados, só que aquela coisa, né, também não assistia jogos, nada. Deixei de lado. Aí esse ano, quando começou o campeonato deles lá, foi em março, eu me lembrei, assim, eu vou começar a acompanhar. E conheci também uma plataforma, que a gente estava conversando até antes aqui, que dava pra acompanhar e eles fazem os jogos de lá, melhores momentos, estatísticas, tem jogo completo. Então eu comecei a ver, e uma coisa que me chamou... É uma coisa que você tem uma base pra apostar, né? Tem estatística, tem um conhecimento, você não aposta por... Só por resultado, só os últimos resultados. Então, outra coisa também que eu gostei, são apenas 10 times lá. Então pra acompanhar, pô, 5 jogos, é bem tranquilo de acompanhar. Aí se tu for me perguntar, nome de jogador? Não sei praticamente nenhum, agora eu tô começando a conhecer mais. Mas eu vejo os melhores momentos, eu sei, tá, né, a fisionomia de todos os jogadores, número de jogadores. Então assim, eu já vejo, né, pra ver se teve alguma coisa de diferente, especificamente nesse campeonato. Mas eu analisando a próxima rodada, eu já consigo fazer toda a minha linha pra ver o que eu pretendo pegar ali. Mas eu assisto por garantia, pra ver se não tem nada diferente, ver se não teve nenhuma lesão, nenhuma expulsão. Então, como são só 10 times, dá pra fazer uma análise bem completa. Eu tive um resultado bem legal nessa temporada. Que massa, cara. E, assim, quando a gente vai... Antigamente, eu acho que naquela época que o Danilo Batia muito nessa tecla. Por isso que eu também fui muito pro futebol brasileiro se tornar especialista da liga que eu era nativo. Pra trabalhar em sindicatos. Também. E aí chegou um momento que eu já tava no sindicato e meu resultado não tava muito bom, a concorrência era muito grande, eu voltei. E eu acabei fazendo outras ligas assim por fora. E aí, por exemplo, pra você partir pra uma liga como essa, e Ilhas Faroé, existe um preconceito do mercado, né? Você também não teve nó, alguma coisa do tipo assim, pra poder estudar essa liga? É, no começo sim. Até porque a gente imagina, pô, Ilhas Faroé deve ser uma vásia da NAD, né? Mas eu, quando eu comecei a assistir, principalmente dos times maiores, são jogos bons, assim, né? Bem como tu falou, fica meio que um preconceito, né? Por ser um campeonato que não é muito visado e tal. Mas quando eu comecei a assistir, eu comecei a gostar de ver aqueles jogos, sabe? São jogos legais, assim, que dá prazer de assistir. Então, eu, apesar do preconceito, como é uma coisa que eu tava fazendo pra mim, assim, eu vou analisar e vamos ver o que que vai dar. E eu comecei a gostar, eu vi que na Pneco abria primeiro. Então, assim, pô, abri numa casa asiática, né? Então, daí é aquela coisa, você já começa a saber quando que abre. Eles abrem 36 horas antes do jogo. Então, tu já fica ligado porque, apesar de ser uma liga, assim, né, menor, eu sei que se tu esperar um pouco, o pessoal já começa a entrar, já começa a mudar a linha. E como, até eu tava conversando contigo, como tem limite pequeno, eu até cheguei a criar um grupo de 10 pessoas ali só pra, né, divulgar o que eu faço. Mas, mesmo assim, é bem complicado. Mas pra unidade que eu uso, pô, pegar numa casa asiática, eu pego a abertura, né? E porque quando eu abro na Bet365, por exemplo, a linha já tá totalmente diferente. Se lá eu pego um menos 1,25, vai abrir depois, vai tá menos 2,5, sabe? Muda muita coisa. Bastante. Então, ter essa opção na Pneco, uma casa asiática, que a gente sabe, né, que não limita nada e que abre praticamente primeiro no mercado, me ajudou bastante e foi onde eu apostei o campeonato inteiro. É, você, quando você aposta uma linha e ela muda depois, você entra naquele conceito do CLV, né? Pegar a melhor ordem no melhor momento. Você utiliza esse conceito nas suas apostas também? É, eu até, até pouco tempo atrás, eu não utilizava. Como agora o pessoal fala bastante, eu tenho acompanhado pra ver... Eu não chego a planilhar pra ver, né, como é que eu tô, questão de porcentagem e tudo, mas eu sempre acompanho pra ver se eu bati o mercado, né? Sim, sim, sim. E lá, eu acho que 90% das vezes eu consegui ficar na frente. Eu acho que justifica o bom resultado que eu tive. Sim, com certeza. E eu acho que, não sei, assim, pré-jogo você já percebeu que não dá, né? Mas se fosse pra fazer ao vivo, cara, será que teria liquidez no ao vivo? Tem, tem liquidez, só que tem o problema que lá, por exemplo, se vai jogar times muito favoritos, que, por exemplo, eu peguei uma linha menos 1,5, menos 2, às vezes acontece que sai um gol muito rápido. Então nem chegou perto da linha, sabe? Sim. Mas tem, quando se der tempo de pegar, a liquidez é bem boa. Eu consigo até divulgar no meu grupo também, né? Daí eu consigo compartilhar, inclusive compartilhei algumas, mas aí se o gol sai rápido, já não tem mais jeito. Mas a liquidez é boa, é bem boa. Massa, massa. Então fica a dica pro pessoal aí poder fazer essa competição ao vivo, porque é uma competição que abre a 36 horas, é uma competição que, e abre no mercado asiático, né? Asiático. É bem interessante fazer porque, na maioria das vezes, os jogos abrem quando acabou uma rodada, por exemplo, eu trabalho com futebol espanhol, e aí domingo teve jogos. Hoje já tá com as linhas disponibilizadas, mesmo que só tenha jogo lá no final de semana. Então já dá pra apostar. E é com a liquidez bem baixa, né? Mas...